E que esse negócio seja apenas o início de um projeto grandioso de divulgação do Mangalarga Marchador, né? Parabéns a todos! Primeiro, o trabalho de seleção dos animais e meses de treinamento nos aras e fazendas. Depois, percorrer quilômetros para levar os animais às competições. Um longo caminho que criadores e expositores percorrem para classificar os animais para o maior evento da raça. Por isso, nada mais justo que premiá-los pelo empenho e dedicação durante todo esse tempo até a nacional. O título de melhor criador e expositor vem coroar as conquistas dos animais em pista. Um campeonato concorrido e bem disputado. Veja agora os destaques deste ano na reportagem de Felipe Malaco. Os primeiros a receberem troféus foram os vencedores do Campeonato Brasileiro Caminhos do Marchador. Depois foi a vez dos também esportistas que competiram as provas funcionais da raça durante o evento. Cavaleiros e amazonas que fizeram os melhores tempos de cada modalidade foram premiados. Em seguida, a diretoria se reuniu no palanque para receber da Câmara Municipal de Belo Horizonte duas placas de homenagens. Uma pela sanção da lei federal que reconhece o manga larga marchador como raça nacional. E outra pelo crescimento do cavalo no fomento da economia brasileira. A Luísio Miana Cid, o Luquinha, como era conhecido, também foi homenageado com a presença da família em uma placa de agradecimento póstumo, reconhecendo os serviços prestados ao marchador. Uma música em referência ao ex-árbitro da ABC-CMM também foi tocada. Já anoitecia quando o anúncio dos melhores apresentadores da nacional foi feito. Eleitos pelo quadro de árbitros, Cristiano, do Aras Morada Nova, ficou em terceiro. Bernardo Rigo, do Criatório, Serra Bela em segundo. E Elton Felipe Tutaco, do Aras MH, levou o troféu, além de R$ 1.500,00 para casa. Fiquei muito feliz, né, cara, de estar aqui representando essa peonzada toda. Tem muita gente boa aí e ser escolhido entre esse monte de peões aí, tudo bom também. Os caras chegam aqui e dão o melhor, estão em casa sempre trabalhando para chegar aqui e dão o melhor. E eu chegar aqui e ser premiado com esse prêmio, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Não faltava mais nada para saber quais dos 618 associados inscritos seriam os melhores criadores e expositores. Criadores não expositores e expositores da 33ª Exposição Nacional da Raça. O criador não expositor é normalmente um criador desprendido que disponibiliza seus animais para outros criatórios. E mesmo não estando presente, ele cria bem e alguém traz seu animal para ser exposto e ser pontuado na exposição. Quando a gente vai para o criador expositor, é aquele que cria bem, além de criar bem, de disponibilizar para outros criadores, também traz e frequenta a pista. Então, ele tem a sua importância. E o expositor, além de poder ser criador também, ele é um grande investidor da raça. Ele fomenta a raça, ele faz negócios, ele adquire animais, traz outros animais, além dos animais da sua própria criação. Então, ele é da maior importância para o fomento da raça. Apesar da diferença do que representa os títulos de melhores criadores ou expositores, quando eles sobem no palanque da nacional, a emoção é sempre a mesma. Melhor expositor, marcha picada. Não tinha como conter o entusiasmo. Era o reconhecimento maior para os mais vencedores da Copa do Mundo do Mangalarga Marchador. Na marcha picada, a segunda melhor criadora expositora foi da Fazenda Cayana, Aras Boa Nova. E o vitorioso foi Riocom Fazendas Reunidas, Rio de Contas Limitada. Entre os melhores criadores não expositores, ficaram José Félix Siqueira, da Fazenda Santa Marina, em reservado, e o primeiro Aras Pedra Verde, com título. Entre os expositores, os melhores ainda no andamento picado foram Antônio Gil de Faria, do Rancho e Aras, em Seada, em segundo, e Gustavo Monteiro, do Criatório Monteiro, em primeiro. É uma alegria que é difícil de dizer, realmente. É um trabalho de ano inteiro aqui, resumido nessa exposição, que é uma exposição que cada ano se consolida mais no Brasil, com uma exposição, realmente, que consagra os animais, realmente, que são diferenciados. Então, mesmo com a pista pesada, o jeito que estava, com o lama, a exposição conseguiu, realmente, consolidar os melhores animais. Na marcha batida, o reservado campeão entre os criadores expositores foi Adolfo Gel, do Aras Santa Esmeralda, que perdeu apenas para Nelson Luiz Feital, do Criatório das Minas Gerais. Adolfo também ficou em terceiro no ranking dos expositores. A exposição é importante para a gente monitorar o trabalho da gente, né? Então, isso aqui chega e vai coroar o trabalho, mostrando que a gente está no caminho certo, mostrando que desenvolvemos os reprodutores certos, com as matrizes certas. Eu acho que isso é que é importante. Eu acho que o trabalho do criador, principalmente, né? É o que tem que ser valorizado. Está de parabéns o Nelson Feital, que foi o melhor criador, Eu, como segundo criador, me sinto honrado de estar nessa posição. O título de segundo melhor criador não expositor da 33ª Nacional ficou com a Fazenda do Porto, Aras Pinhão Roxo. E o primeiro entre os criadores não expositores foi Clóvis Fernando dos Santos, do Aras Expoente. E entre os melhores expositores da marcha batida, José Lio Rosa Machado, do Aras Elina, ficou em segundo lugar. E Maria Helena Pereira Casani, do Criatório MH, foi mais uma vez a melhor expositora, faturando o título pela quarta vez. O trabalho dos profissionais, que são maravilhosos, porque nós estamos todos, são todos, assim, excepcionais. Tudo, tudo, tudo. Também é uma nossa sorte de termos, assim, toda a equipe maravilhosa, né? Muita emoção, emoção, assim, o coração da gente fica grande, grande, grande. Mas é maravilhoso. Como segundo melhor expositor, o Biracic faz um excelente trabalho lá no Aras Elina. E, Bira, como é que foi, como é que é ganhar esse troféu em nome do Aras Elina? Agradeço, primeiramente, a Deus, né, de dar saúde e força pra gente trabalhar. Agradeço toda a minha equipe que trabalha comigo. Pra nós é uma satisfação enorme. Estando entre os dez melhores expositores da Nacional, já é grande coisa, né? Eu sei que tá gravando. É dele o prêmio, viu, Mangalaga Machado? Esse é o cara. Parabéns, meu irmão. Valeu. Bom demais. Reconhecimento de todo mundo, né? É bom demais. Nossa, só tem a agradecer. Prêmios e títulos que representam o trabalho de anos dedicados à raça. Seja no treinamento, na melhoria de qualidade genética ou na pista. Em um universo tão grandioso e competitivo como o do marchador, ser um apresentador, criador ou expositor reconhecido no maior evento da raça não é pra qualquer um. A Nacional aqui é um prêmio tão disputado, tão desejado, que eu acho que com qualquer um desses a pessoa fica feliz. A gente já tá completando aí, apesar de novos, imagina, nós estamos completando aí 25 anos de criatório. Então, assim, pra gente que é criador, a gente vê os nossos animais disputando, ganhando, é uma grande alegria. E depois do intervalo, tem mais a Exposição Nacional. Além de criadores e expositores, conheça os animais que se destacaram este ano na Nacional. Foram mais de 300 competições desde a última exposição até agora. Mais de 1.200 marchadores disputaram os títulos. Você acompanha a reportagem logo depois do intervalo. Aproveite pra deixar uma mensagem na nossa página do Twitter. A gente volta daqui a pouco.